Música Toca pra diante, India da Buena, porque tá começando mais um programa sem alambrado pela Sua Lagoa TV E o nosso entrevistado de hoje não é ninguém mais, ninguém menos que o nosso grande amigo Pedro Renato Esse gaiteiro conhecido na cidade de Tapes aí, que toca sua gaita por hobby, mas já participou também de festival Já tocou em conjunto, então eu tô aqui hoje pra entrevistar, como é que tá meu amigo Nego? Tudo bem, boa tarde a todos aí, é um prazer estar presente aqui nesse programa, né? Que tá começando, né? Ficou substituindo aí o nosso colega e amigo e grande amigo Marcos Vigolo Então pra mim é um prazer estar hoje aqui presente nesse programa Bueno gente, como a gente sabe o Pedro, que muitos conhecem na cidade de Tapes aí pelo Nego, né? Famoso Nego do Novo Sul aí Ele é um cara que já participou comigo até de eventos musicais, de alguns lugares que a gente tocou, bailes ou festas E hoje ele veio aqui pra dar uma palinha, né? Do que ele sabe na gaita Esse cara aqui também que muita gente não sabe, mas já foi um cara que já foi laçador de rodeio Já foi envolvido com o Cavalo também, é um cara que tem um grande nome na história tradicional da cultura gaúcha E a gente quer ver, tu dá uma tocadinha então na tua gaita aí, Nego Então tá, será um prazer puxar uma gaitinha aí pra vocês aqui E os webespectadores que estão aqui nos assistindo, né? Será um prazer Tuque é um cara que tem uma história bastante já de tempo Da cultura gaúcha Que já participou de rodeio Que tu tinha aquela tua égua mora, que eu me lembro bem Como é que foi assim a tua vida no começo? O que te motivou a participar da tradição gaúcha? Bom, eu comecei Quando comecei, né, assim, me envolver com essa parte tradicionalista aí A gente ia bastante, assim, em CTG A gente participava, né Aí eu gostava de ver, assim, eu desfilava, mas não tinha cavalo Quando comecei mesmo a gostar, né Pedia cavalo emprestado e tal, né, pra ir os desfiles E daí, com o passar do tempo, eu disse, não, mas eu vou comprar um cavalo pra mim, né Aí eu comprei, comprei uma égua, até por sinal, muito boa, né, de laço Pra mim, né, no meu patamar, assim, tava ótimo, né E aí eu comecei a participar também Aí não seria só bailes, essas coisas todas, né Aí eu comecei também a participar de rodeio E esses torneios de laço, que naquela época Praticamente não tinha vaca mecânica A vaca mecânica começou a surgir agora não sempre pra cá, né Até por causa do gato, começou a escassear, aquele negócio todo Aí eu comecei a participar bastante, né Tinha bastante torneio aos domingos, né Eu ia Tá, aí foi passando o tempo, né Foi gostando, né Fiz vários amigos, inclusive tenho bastante amizade hoje No meio campeiro, aí, através de participações, né Tanto de CTG, quanto também de... Nessa parte campeira também, né De gostar, de laçar A gente faz bastante amizade, né Tem um pessoal... Eu me lembro também naquele tempo Quando tu tinha tua égua Moura Talvez tu tivesse participado Tinha rodeios aqui pro lado da Camélia Ali na Melissa, no seu Vanderlã Que era poucos os lugares Que tinha pra ir laçar, assim Não como hoje, que tá tão popular Esse esporte do laço, do cavalo, né Aquele tempo era um tempo que a gente tinha que correr mais atrás De onde tinha E eu me lembro que ali era um lugar que concentrava bastante Isso aí, o laço corrido com gado, né Era laço com gado, não era vaca mecânica Tu alguma vez participaste daqueles rodeios lá? Sim, participei várias vezes Inclusive era muito boa lá a cancha do Vanderlã Na verdade, que era nome da Melissa, né Melissa Ferreira, cancha, né E era um lugar bom Era perto também, pro pessoal ir Ele fazia bastante torneios ali, aos domingos ali, né Fiquem todos com Deus Um abraço a todos os webespectadores da nossa Lagoa TV Um abraço e até o próximo programa Um abraço a todos os webespectadores da nossa Lagoa TV